As vezes nossos corações são Feridos por decepções que parecem rasgar a alma Uma tempestade escura invade nossos dias Obscurecendo a luz que costumava aquecer nossos caminhos No entanto, em meio às nuvens da desilusão Um caminho extraordinário de autodescoberta aguarda Hoje você até pode sentir o peso da tristeza e da incerteza Mas permita-se reconhecer a oportunidade que se esconde na dor Essa decepção é apenas uma virada na estrada da vida Não um destino final É tempo de transformar cicatrizes em asas Escrever um novo capítulo onde a resiliência se torna sua aliada A vida, ah, ela é cheia de momentos de escuridão, de luz Agora é o momento de permitir que o fio da coragem e da esperança Entrelace sua trajetória Cada passo adiante será um ato de autenticidade Uma afirmação poderosa de que sua história Não é definida pelos desafios Mas sim pelas vitórias que você escolhe conquistar Olhe para o futuro com olhos repletos de determinação E um coração aberto para as novas possibilidades Este é o início de uma jornada onde a autenticidade se torna a bússola que guia seus passos Acredite na força que reside em você Pois nas dificuldades descobrimos nossa verdadeira essência Este é o capítulo em que você se ergue Transforma a dor em poder e constrói uma narrativa de resiliência O amanhã ainda não é escrito Aguarda para ser moldado pelas suas escolhas Envolva-se na promessa do novo dia Pois em cada amanhecer A vida revela sua capacidade de se reinventar e surpreender Então avance com confiança Pois a luz que busca está prestes a iluminar o seu caminho E você que acompanhou este vídeo até este momento Deixe o like, é muito importante E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Deixe nos comentários a sua participação E também recomende Compartilhe E aguardo você novamente aqui no próximo encontro em Reavivando Histórias E aí E aí E aí E aí E aí